Estou acontecendo alguma coisa Eu estou caindo Tenho que soltar agora Eu fiquei presa Socorro, socorro Me ajudem, me ajudem Olá, eu e o Chase estamos brincando no escorregador E então, você está prontinho? Estou Eu adoro as bolinhas E então, quer brincar mais um pouquinho? Claro que sim Que som é esse? Hum, eu acho que é um helicóptero E está caindo É o helicóptero da Sky Nossa Exatamente, temos que chamar o Marshall Quando Marshall, as tias chamando Quando Marshall, as tias chamando Quando você, estou indo imediatamente Estou indo Marshall, tem que apagar agora o incêndio no helicóptero É pra já Macho, vai rápido, rápido Está tudo sob controle Muito bem Muito bem, macho Você apagou o incêndio Estou sempre às ordens Agora, vamos ver como está a Sky Oh, ela não está aqui Nossa, cadê ela? Socorro Socorro, ajude Estou aqui Socorro, socorro Alim, achei Como nós iremos salvá-la? Já sei o que fazer Vamos pegar esta piscina aqui Para amortizar a queda Vamos lá Eu sozinho não vou conseguir Ah, eu vou precisar do trator carregadeira Ei Sky Sky, pode pular agora Porque aqui está macio Ei Sky, não pule Está precisando de mais bolinhas aqui Lá vou eu trazendo as bolinhas Obrigado Marshall E então Chase Já está bom de bolinhas Para Sky pular? Ah, agora sim Sky, pode pular Eu não posso pular Eu estou presa Eu posso morder os cordões Mas como é que eu chego até ele? Eu tive uma ideia Vou colocar o escorregador Aqui E o Marshall vai vir com o caminhão de bombeiros Para cá E vai conseguir chegar até ela Eu vou te libertar Deu certo Oi Sky, está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo Sim, estou ótima Oi Sky, que bom que deu tudo bem contigo Eu estava tão preocupado Que bom que tudo terminou bem E você Também gosta de brincar Numa piscina Com bolinhas? Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau